de José Sebastião Pires Mendes, carta maluca. Oi? Acordei. Estava no banco da estação. Pelo menos assim que me parecia. Não me lembro de nada. Só sei que eu dormi um bom tempo. Tem algumas recordações, como por exemplo, quando ouvi pela primeira vez um sucesso dos Beatles. Eles tinham acabado de sair de Liverpool para conquistar o mundo. Bem, há algumas coisas que eu não estou entendendo. Parece que foi ontem e as pessoas estão me olhando como se eu fosse um extraterrestre. Não cansam de reparar em minhas calças amarelas boca de cima. Não vi ninguém assim por enquanto. Aliás, nunca vi tanta gente vestida desse jeito. As calças cowboy com marcas horríveis desbotadas nas coxas. Ou farrapos que deixam as pernas à mostra. Não pensei que a penúria tinha alcançado pessoas aparentemente de classe média. A maioria anda de calças meio curtas, cheias de bolsos, nas canelas. E marinheiros por toda parte, exibindo tatuagem por todo o corpo. Estão todos meio gagás, falando sozinhos. Gente, gesticulando, feito doido, em voz alta. Segurando uma cigarreira ou coisa parecida no ouvido. E jovens, muito jovens. E até crianças, olhando fixamente para um pequeno retângulo de plástico. Cheguei perto de um deles. De repente a pecinha começou a se iluminar. Emitir pequenos guinchos e tremer. Não sei como é que fazem isso. Mas os assusta. Pois colocam imediatamente no ouvido e gritam com ela. Rapaz, está aqui, está parecendo outro planeta. Não sei como é um, mas tenho visto na jornada nas estrelas, que deve ser parecido com este. Já percebi também que não dizem entre si rapaz ou parceiro, mas cara. E meu, que coisa esquisita. As meninas falam, meu, entre elas, devia pelo menos ser minha, né? Continua a caminhada. Não sei para onde vou. Estou perdido. Já que eu não tenho destino, vou observando as coisas. Letreiros luminosos, que aparecem e desaparecem, em uma fração de segundos. Mudando de palavras e frases. Quadros pendurados, cuja foto ou pintura parece um cinema. Não, é televisão. Porque estão colados na parede e não são gordos. Vejo que se fala o português, mas eu não entendo muitas palavras. Termos em inglês, em monte. Também nunca vi um trânsito igual. Carro de todo tipo e tamanho, que só me lembro de ter visto em filmes e ficção. Volto para a estação de onde eu vim, mas agora percebo que não é uma estação. Tem muitas lojas esquisitas e é grande, muito grande. Parece uma mini cidade coberta. Um povarel que vai e vem, entra e sai das lojas. Pessoas vestidas com coisas muito simplificadas. Eu estou achando nossa moda psicodélica meio arrojada, comparada com esta. Os coloridos diminuíram muito e as roupas não são arrojadas. Embora as garotas usam shortes muito curtos. Os velhos se vestem iguais aos jovens. E como existem velhos e cheios de vigor. Mas também muitas crianças maltrapilhas, em grupinhos pelas esquinas, fumando escondido um cachimbo esquisito. Não sei se é mescalina ou LSD. E sujeira, muita sujeira. Tropeço no jornal caído. Estou ficando louco. O jornal está datado do ano de 2015. Deve ser uma fantasia. Essas coisas não devem estar acontecendo. Como é que deve estar a guerra do Vietnã? Será que Nixon conseguiu resolver seus problemas com o Senado americano? E Kruscher se acalmou? Estou vendo aqui uma fantasia bem montada. Com astronautas pulando num terreno pedregoso que se visse a Lua. Pelo que eu sei, não faz muito tempo que os americanos contrataram um ex-azista alemão, que faz experiências com foguetes, chamado Von Braun. E tem uma literatura futurista como se o mundo estivesse muito além do ano 2000. Ainda falta pouco, mais de 30 anos, para a passagem do Benelli. 30 anos. Não sei se estarei vivo. Acho que não. Dizem que o mundo vai acabar em 2000. Bem, nem sei bem se estou realmente vivo. Tudo que sei é que, se morri, ressuscitei. O mundo está bem diferente. Ou não estou no mundo e não consigo me lembrar o que aconteceu comigo. Só sei que me sinto meio fora da moda. Não sei por quê. Ou sozinho, numa imensa multidão. Estou com as minhas roupas de sempre, a mesma cara que eu acabei de ver no espelho agora há pouco. Escrevo essas linhas no caderno que eu encontrei no banco, junto com uma caneta. Estou pedindo socorro. Como um náufrago, jogando uma garrafa no mar, na esperança de que alguém ache e venha me ajudar. Você aí, que está lendo, pode me dizer onde é que eu estou e quem sou eu? Eu estou... Eu estou pedindo agora. Eu estou pedindoром a notícia para você. Obrigado.